E tem previsão de mais chuva para Três Lagoas e região nesta quinta-feira. Os termômetros registram hoje mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que fica a temperatura, como que está também o tempo em Três Lagoas hoje aqui. Céu com poucas nuvens, quem olha assim, né gente, nem parece que vai chover. Pois é, céu aberto, tem poucas nuvens ainda aqui em Três Lagoas, o sol está por aqui reinando, viu? Então, vamos aguardar aí a tarde para saber como que fica aí as temperaturas. Bom, e falando de amanhã, né, terça-feira, desculpa gente, sexta-feira amanhã, sexta-feira, vamos saber então como que ficam, né, os termômetros aqui em Três Lagoas e nossa região. Começando por Três Lagoas, máxima de 31 graus, Brasilândia 30 graus e Água Clara 33 graus. Lembrando que o período da manhã tem sol sim, mas a tarde e a noite, tempo nublado e alerta de chuva forte, viu gente? Vamos saber então a parecida do tabuado, máxima de 31 graus, Paranaíba 31 graus e Inocência 32 graus. E olha só, o IMET publicou um aviso de alerta laranja para os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Minas Gerais e algumas cidades do estado de São Paulo, né? Podendo chover entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Acompanhado então de ventos intensos até 100 quilômetros por hora, com risco aí de corte, né, de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamentos e descargas elétricas. Então é bem importante lembrar para vocês que durante a chuva não se abrigar debaixo de árvores, pois há o risco aí de queda e descargas elétricas e também não estacionar veículos próximos, né, de torres e transmissão e placas também de propagandas. Se possível, desligue aparelhos elétricos e também o quadro geral de energia. Então esse é o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Israel é com você.